Salomão A felicidade verdadeira vem ver Grandes casas construí Fortalezas eu aqui Buscando ilusões Pra me sentir incompleto Prazer algum A me neguei Caí no poço E cavei Tentando encontrar O que só há dentro Tu és a minha resistência Lugar de origem E procedência Só em ti A vida é vida plena Encontro em ti Resiliência Eu pego a forma Na turma da Cacelo muito forte Minha rocha eterna Jesus 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 Grandes casas construí Fortalezas eu aqui Buscando ilusões Pra me sentir incompleto Prazer algum A me neguei Caí no poço de casa Cair no poço de casa Tentando encontrar O que só há eterno Tu és a minha resistência Lugares de origem e procedência Só em ti a vida é vida plena Encontro em ti a exiliência Eu pego a forma da comenda Castelo forte e a rocha eterna Jesus Meu coração está cansado Quer descansar em ti Só em teus braços A plenitude Meu coração está cansado Quer descansar em ti Só em teus braços A plenitude Tu és a minha resistência Lugar de origem e procedência Só em ti a vida é vida plena Encontro em ti a exiliência Eu pego a forma da comenda Castelo forte e a rocha eterna Jesus O meu corpo seguro Jesus O seu lugar De origem Jesus 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 Amém O que só há dentro Tu és a minha Residência Lugar de origem Procedência Só em ti A vida é vida plena Encontro em ti Resiliência Trampeu a forma Na turma É sendo forte É a rocha eterna É a rocha É a rocha É a rocha